Não, 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 estou com o relógio. Graças por organização, é um gosto estar aqui mais uma vez e peço desculpas porque não falo espanhol. Eu vou começar a falar em português, um espacito, e quando perco a vergonha, falo em português. Se vocês não entendem, levanta a mão. Bom, les quero falar como mediatra, uma mediatra que trabalha com niños de verdade, e também que estuda e que pesquisa essas coisas, e que, sistematicamente, me deparo com niños sem vida, sem futuro. Se lhe quitaram a vida, lhe quitaram o futuro. Então, eu sou Maria Aparecida, fui professora titular, aqui seria catedrática, não? E sou também militante de despatologiza, que é um movimento de profissionais de diferentes áreas e de não profissionais, por a despatologização da vida. Bom, no Brasil, se exige que médicos e médicas, em charlas ou em publicações, declarem seus conflitos de interesse. sempre digo que, infelizmente, há e de haver motivos. Não se exige, então. Se exige porque algo existe para exigir. Infelizmente. Então, eu lhes declaro que não tenho conflito de interesses com Novartis, com Janssen, com Scheib, com nenhuma indústria, nem com editoriales, publico livros, mas não ganho com isto, e não ganho nada com esta discussão. Muitas vezes, pago. Eu tenho, sim, esses compromissos que são radicales e intransigentes. Radicales porque estão em uma raiz. E intransigentes porque não se negociam. Porque são princípios. Compromissos com as ciências, porque não há uma ciência, com a ética e a vida de meninos, adolescentes, mulheres e homens, e também de outras coisas, porque tem que se cuidar. Bom, para iniciar, quero deixar explicitados algumas questões. Não negamos a existência de pessoas com os comportamentos descritos como patológicos. Somos distintos em tudo. Ainda bem. Não há duas pessoas iguais. Há pessoas muito tranquilas, outras muito atrasadas. Pessoas que aprendem muito rapidamente, outras que aprendem muito lentamente. Pessoas muito calmas, pessoas mais agressivas. Pessoas muito criativas, outras... Existem. A questão é, o que significa ter este comportamento? Um comportamento descrito como patológico. Ai, ai. Vamos aprender. Não negamos que em muitas, não em todas, em muitas, mas não em todas, podem ser expressões de problemas. Ok? Na grande maioria, são pessoas normais, que são mais agressivas, que são mais agressivas, mais tranquilas do que o evaluador. Ok? E que por isso são etiquetadas. e muitas, e muitas, podem ser expressões de problemas, de problemas, não de enfermidades. Não negamos que essas pessoas e seus familiares sofrem, mas destaco que sofrem muito mais por o prejuízo e o estigma e a exclusão do que por seu comportamento. Não me gusta a palavra comportamento, porque o comportamento, não há um comportamento. Eu sou muitas marias. Hoje sou uma mulher. na escola. Era outra, estava com muito frio. Quando estou com hambre. Quando estou feliz, sou uma. Quando não estou feliz, não há um comportamento, porque não há uma pessoa. Eu sou muitas. E vocês também são muitas. Por Deus, não é? Porque se não, a vida é impossível. E o comportamento me parece algo muito cerrado, muito padronizado, um comportamento, um comportamento apenas. Não. Não me gusta, prefiro modos de portar-se com os outros. E quando falo de meninos, me gusta mais modos de desportar-se com os outros. Porque os meninos têm que desportar-se. Também os outros. Mas, mais ainda, me gusta, como lê, expressou, também, modos de levar a vida. Cada um de nós temos infinitos modos de levar a vida. que são, uma construção histórica e cultural. Sim, em um corpo biológico, sim, sim, tudo acontece em meu corpo. Tudo. é um corpo morto. Mas este corpo está vivo, não é um corpo morto. Não é um agregado de células, ou de moléculas, ou de átomos, nem mesmo de neurotransmissores. perdão, não sou neurotransmissor. Este corpo, em que tudo acontece, tudo se passa aqui. vejam, quando estou namorando, quando namoro, gostoso, compreende? E destaco, quando namoro, gostoso, sinto prazer. E quando sinto prazer, aumenta o neurotransmissor de prazer, a dopamina. Ok? Que subiu, porque eu senti prazer. Não senti prazer, porque aumentou a dopamina. Não namorei, porque aumentou a dopamina. Não sou conduzida por neurotransmissores. Eu construo e expresso em este corpo neurotransmissores. Assim como anticorpos, leucócitos, é uma expressão biológica de mi sujeitividade. Eu comando. não o neurotransmissor. Este corpo interatua com o entorno, se modificando constantemente e modificando o entorno. Estou sempre aprendendo, sempre me desenvolvendo. Não há um adulto pronto, um adulto maduro. Não há. ainda bem. Porque depois que se amadurece, se apodrece. Então, não é bom. Não é bom. amadurecer. Um niño não é imaturo. Um niño é adequado para estudar. Um niño não é psicólogicamente imaturo porque não tem medo. Se um niño tivera medo, não subiria em uma silla não subiria a escalera e seria um niño precocemente apodrecido. O sistema imunológico do niño se diz que é imaturo. Não se diz isto? Sim? É imaturo ou é adequado? Se o niño tivera o sistema imunológico de um adulto, o feto mataria a madre. Sim? Então, não é imaturo, é adequado? Se diz que o rim é imaturo porque não concentra. Sim, concentra porque dilui mais e concentra menos. E o corpo de um niño pequeno tem 90% de água e sua alimentação é líquida. Tinha que diluir, não que concentrar. É adequado, não é imaturo. Então, mudamos a linguagem para que mudamos a mirada. Então, isto é o que é uma pessoa. O corpo biológico, sim, mas que se construiu histórica e culturalmente. Que se construiu na alteridade. Perdido. este modo de levar a vida não nasce comigo, não sou sempre assim, não fui sempre assim, não seré sempre assim. É um produto social, marcas da inserção, expressão de como estou. E o que é normal? Há 50 anos não era normal tantas mulheres falando. O que é normal? Como se cambia? Como chegamos a cá? Sendo chamadas de anormais, não? E questionando. Bom, como sabem, sou de Brasil, eles apresentam, acho que não conhecem, Zumbi. Zumbi era um negro de África, um africano, uma persona de la nobreza, era um rei na África, e que foi preso na África e trazido como escravo para o Brasil. Zumbi, como outros, quando falamos de escravidão, estamos falando disto. Zumbi consegue fugir, liderando um grupo enorme de negros escravizados, fogem e constroem o que se chama, o que ele vai chamar de quilombo, que não é o que entendes por quilombo, o quilombo é uma comunidade livre de não escravos, e que se constitui em uma espécie de socialismo, em que todos trabalham para todos, e que é muito protegida porque é oculta, os negros não sabem onde estão, porque estão escondidas, e os negros que vivem em quilombo, têm estratégias para ajudar os negros que ainda estão escravizados a que consigam fugir e chegar a quilombo, marcando o caminho para o quilombo, deixando comida e água em pontos do caminho e ajudando para que cheguem. É um herói para mim, um herói do Brasil, um herói da humanidade. Não, estou errada. Zumbi não é um herói. Zumbi é um enfermo mental. Não sei se já ouviram falar de drapetomania. Drapetomania, nos dicionários de psiquiatria, é impulsivo controlável e devagar de caminhar e sin rumbo de fugir. Causa de impulso de fugir. Afeta solo pessoas negras nas Américas. Não é zontista. Não é zontista. Foi descrito em 1851 por um respeitado professor de medicina dos Estados Unidos. Esteve no Brasil e viu, sabia do que estava falando. Escreveu um livro em Enfermedades e Peculiaridades da Raça Negra. O tratamento proposto era da chivata. 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 E se a enfermidade era recidivante e não se curava com o látego. Havia que um tratamento mais forte que era amputar os dedos dos pés. Sem dedos é muito difícil amar. ouvir as medicinas. Por que hablo disto? Porque hoje, 150, 160 anos depois, conseguimos ter uma distância e mirar e dizer que horror. Isto não é medicina. O que estavam fazendo? O que pensavam? quero perguntar o que nossos desnetos dirão de nós daqui a 150 anos, daqui a 100 anos, quando se depararem com o que dizemos hoje. Aqui são alguns dados de estatística apresentados por órgãos oficiais não questionáveis. São apresentados naturalmente como a trafetomania. 46%. Lembrem que em medicina usamos porcentagem, nem é nessa porcentagem, para falar de doenças socialmente determinadas. Doenças inatas, porcentagem é uma medida grosseira. 46% na Europa 38%. Um ou dois crianças em cada dez, um em cinco ou um em dez têm um surto psicótico por ano. brote. Um brote psicótico por ano. Isto é oficial. Tranquilo, tranquilo. É assim. Trastorno bipolar que até 1980, início de 90, sabíamos que não podemos nos abuelos de trastorno bipolar era psicose maníaco depressiva. Se cambiou o nome e os critérios muito mais imprecisos, mas frouxos. Até 1980, a pediatria sabia que não havia psicose maníaco depressiva em crianças. e o caso mais jovem era um adolescente de treze anos. Um. Um. De treze anos. Agora, o astorno bipolar em dois, três anos, mas frisei o cambio de criterios e também o cambio de nome. Os psiquiatras e psicólogos ouviam alguém dizer soy psicótico? Soy psicótico maníaco depressivo? Já ouviram isto? É soy bipolar? Ouve? Soy bipolar. Se glamourizou e se vulgarizou e naturalizou. Depois podemos conversar mais disso. Tempo cognitivo lento em nenos de dois anos. O que querem? Tratados com psicostimulantes? O que estamos ensinando? O que dirão de nós? Nós? O que não discutimos? Como esses números são construídos? Porque nos apresentam como se foram naturales. Não são naturales, foram construídos. Quero saber como se construiu isso. Não, não se diz isso. E quero dizer como podemos pensar ou implantar políticas públicas com estas taxas? É impossível. E mais, com estas taxas se invisibiliza quem precisa. Há pessoas que necessitam de uma atenção especial perdidas? Acá. Bom, quero lhes contar, bom, vivemos em uma sociedade que é construída por problemas coletivos. Ela se constrói por problemas coletivos que generam desigualdades e que as desigualdades mantêm os problemas da sociedade. É um círculo virtuoso, não é? Diciário. Em que a sociedade se constrói com problemas coletivos que generam desigualdades e que as desigualdades mantêm generam desigualdades de inserção social principalmente, são três, né? De gênero e de etnia. São as três mais importantes. E também vivemos, somos uma humanidade que se constrói pela diferença. Somos diferentes um do outro em tudo. E quero destacar que a diferença não é o mesmo que a desigualdade. Uma mulher é diferente de um homem, sim, mas não é por a diferença que a mulher recebe um salão mais baixo do que o homem. É por a desigualdade. Uma pessoa negra tem um color de pele distinta de uma pessoa de pele de color branco, mas não é por a color da pele pela pessoa de pele negra e escravizada e ainda 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 segue sendo discriminada, excluída, morta. É disso que falamos, por a desigualdade. As diferenças não são problemas, são a solução, são a riqueza da humanidade. As desigualdades temos que combatir. E quero lembrar que não há pessoas diferentes. Há diferenças. As diferenças se construem na relação. se digo Juan é diferente de mim, eu sou o centro da galáxia. Eu sou o modelo, eu sou perfeita. E se Juan é diferente de mim, Juan tem problema. quando digo há diferenças entre eu e Juan estamos assim. Somos os dois, somos humanos e podemos dialogar e avançar. É importante que não hablemos das crianças, dos meninos diferentes, porque não são diferentes. Há um processo em que tudo isto, as desigualdades e as diferenças são jogadas para o barco da alfombra, se desaparecem, e os problemas coletivos são reapresentados como se fossem individuales, preferencialmente como enfermidades. Isto é o que há 70 anos muitos autores chamaram de medicalização. Hoje muitos autores chamam de patologização, porque não sou apenas a medicina que faz isto. pero é um modo de pensar, um modelo de pensamento de la clínica, discutido por Foucault, que é a base deste processo, que é individualizar um problema coletivo. E hoje vivemos intensamente a medicalização e a patologização da vida e da política, cada vez mais. lhes apresento Dudu. Dudu, um garoto de 11 anos que foi trazido a mim com seus pais. Dudu gosta muito de tocar guitarra, de jogar futebol e acha a escola muito muito por pressão da escola foi derivado a um médico que foi um psiquiatra que lhe diagnosticou. Adiade? E tomando metilfenidato, Dudu tomava metilfenidato pero no mais tocava guitarra, no mais jogava futebol e a escola ainda era muito abocada. Porque não há pílulas que transformem a escola em algo divertido. Só há uma coisa política educacional, formação de professores, de maestros, sueldo de maestros. Isto constrói escolas divertidas, lúdicas, onde se aprende, onde se ensina. A pílula não. Dudu teve, segundo seus pais, três, vou usar a palavra, três apagões. que se apagou, se desvane, ficou inconsciente, três vezes, por minutos. Na terceira vez, em que se ficou inconsciente, os pais foram ler do que duro, aspecto de metilfinidade. Fizeram um tratamento com o Dudu. Você, não vamos te dar mais a medicamento, não vamos tomar mais. E, se você, vamos te colocar, se queres, em uma escola de música, para que toques guitarra bem, em uma escola de futebol, para que jogues futebol bem, se tiras buenas notas na escola. Não tens que gostar da escola, mas tens que estudar, até para que assine um contrato. Certo? Então, Dudu, vou ver, e achar a escola muito bonita, mas estuda. Os pais me procuraram para dizer, doutora, fizemos isto, o que pensas? Les aplaudi, que podam dizer, já fizeram. Hoje, Dudu, cinco anos depois, já está iniciando sua carreira musical. E tinha um sucesso, um garoto muito guapo, muito lindo, canta muito bem, não me gostam as músicas, pero não. Vejam, este processo debilita as possibilidades delas pessoas de fazer frente a dificuldades, conflitos, sofrimentos, transforma os dolores e as alegrias da vida em enfermeras. as ciências da saúde buscam autoridade sobre as pessoas, isto é muito sério, que ainda não estão enfermas, para as quais não podem esperar racionalmente uma cura, para aquelas que têm problemas em que os tratamentos e os consejos dos familiares mais velhos que nos mesmos ou melhores resultados. E nós dizemos o que deve ser feito. Este é o processo de patologização e de medicamento. E quando digo nós, estou dizendo que a medicina, a ciência é autoritária, a medicina é autoritária, a psicologia é autoritária, e nos formam, nos ensinando a sermos autoritária. Mas não precisamos ser, não? Gabriela, com 12 anos, foi derivada a uma consulta na pediatria de Conosco, na pediatria de Unicamp, por o juiz de crianças, de crianças, Porque o juiz a tinha quitado de sua família havia sacado de sua família porque Gabriela sofria violência sexual. Ela era violentamente violentada todas as noites por seu pai desde os cinco anos de idade. Com 12 anos, alguém denunciou e ela foi quitada e encaminhada para a consulta. Derivada, ela já estava em um abrigo e foi derivada. qual é a história de Gabriela? Com seis anos, Gabriela se cambiou de comportamento e se tornou uma linha muito agressiva que pegava as suas colegas na escola que não atendia a la maestra. Era muito agressiva e por isso foi derivada que o diagnóstico foi de agressividade e transtorno opositor desafiado. Medicado. Não é medicado. Desculpa. Não é medicado. Isto não é medicado. Isto não é tratado. Passou a receber metilperidato e desperidão. E desde então, vocês, aos 12 anos, Gabriela seguiu sendo violentamente violentada por seu padre todas as noites à hora sem reagir. Não podia mais reagir. Que é a violência? desculpem se estou... desculpem se estou... por muitos. Muitos. A grande maioria provocada por o que chamamos de motoboy, que a caixa não detenivei. Ok? E que se diz? em Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul, umas pessoas, políticos e uns médicos e psicólogos disseram que disseram que la causa de los acidentes era que não era por motociclista, é por motoboy, que motociclista não provoca. São motoboys. era porque os motoboys, a grande maioria, teriam a deagem. Então, para conseguir a habilitação para a moto, haveria que ser evaluado com os testes para a deagem e se necessário medicar. Fantástico, não é? Isso foi projeto de lei. Se tornou lei no Rio Grande do Sul. Depois, descontextualiza tudo. Não há vida, não há nada. Se naturaliza as desigualdades e se naturaliza o mundo humano. Se despolitiza a vida. A vida é despolitica. Neuroimagem. Alguém falou em neuroimagem? Neuroimagem é um exame de ressonância funcional, PET, SPECT. São exames que ajudam muito ou atrapalham. E pode ser feito em todas, todo o corpo. A diferença é que quando faço um exame funcional de imagem no osso ou no pulmão, a pessoa pode estar dormindo, cantando, lendo, vendo um vídeo de olho fechado, não faz diferença. Quando faço neuroimagem, o nosso cérebro não está todo, tudo, tudo, tudo funcionando todo o tempo. se não nos ouviríamos loucos ou normais, não só. Não está tudo funcionando. Se quero ver esta função, tem que ativar. Se não ativo, se quer ver leitura, domínio da linguagem escrita, tem que ativar. E como ativa? Lendo. Tem que ler. Mas não sei ler. Quem vai fazer o exame? Quem não sabe ler? E aí se confirma a dislexia. Fantástico. Há pesquisas em que se coloca um adulto que lê muito bem em inglês na máquina? Resultado de PET normal. Não se saca o gringo da máquina e se lhe cambia o texto. Ele dá em espanhol que não conhece. PET típico de dislexia. Se eu me vou à máquina e como tenho toddy e digo não vou ler. Que dará a misa? Certo? Então, se eu ler uma imagem aqui diz está lendo ou não está lendo. Só não me diz sabe ler, é capaz de ler, é capaz de aprender a ler. Não! Só diz está lendo ou não está lendo. Só isto. Mas se diz se constrói todo um imaginário fantástico então este exame que é muito atraente porque ainda parece assim a gente fica pode ajudar muito em algumas coisas e outras não. Também no Rio Grande do Sul um pediatra não são só psiquiatras um pediatra fascista está no governo ele fez pesquisas com um grupo de neurocientistas para menores delinquentes sabem que são menores não são ninhos nem adolescente são menores das manchetes em periódicos do Brasil são menores ataca adolescente a menores não é menores então a proposta é os menores delinquentes que estão cumprindo medidas socioeducativas antes de serem liberados tem que passar por um exame de neuroimagem para ver se são apenas um ladrão de pan ou se são intrínsecamente nervosos e não podem sair nunca mais um projeto de lei que só não passou por a reação do Conselho de Psicologia do Conselho de Medicina e por aí mas quase foi aprovado de que estamos falando da Inquisição da época antes da Revolução Francesa depois da Inquisição em que uma denúncia gera uma suspeita e uma suspeita já é uma média culpa e se há uma média culpa há uma culpa se és denunciado ou se há uma suspeita sobre ti nunca mais serás inocente há de tener motivo portanto é culpado esta é a lógica de la Inquisição é a lógica da justicia de los reis do Império quem já assistiu o Império contra a Taca sabe do que eu estou falando e a lógica da força do mal mas tem os genais isso é um Lombroso tecnificado não é? lembram de Lombroso? que dizia que a gente podia identificar terminosos medindo o significado e mais caro é a institucionalização provocada pela a própria medicalização eu estou 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 no tempo ainda quero lembrar que Foucault estudou como se constrói como a medicina constitui o seu próprio estatuto de ciência moderna na transição do século 18 e 19 um livro bastante conhecido que é não sei em espanhol em português é o Nascimento da Clínica e ele discute como a medicina moderna é a primeira ciência que trata do ser humano a se constituir a constituir o seu próprio estatuto de ciência moderna e por isso ela vai ser modelo para as outras num paradigma positivista vamos lembrar que existem outros paradigmas tanto na medicina como nas outras ciências mas tem este modelo por isso que a gente fala em medicalização e patologização e ele fala das promessas eu quero destacar uma promessa da medicina que ela faz ali na transição do século 18 para 19 e continuamos fazendo até hoje uma promessa que se sabe que é irrealizável é impossível de ser realizada e fazemos sem nos darmos conta e seremos a medicina será capaz se ela for as orientações tratamento for seguido se o corpo médico os médicos tiverem o poder de um como tem como antigamente tinha o poder do clero poder que a igreja tinha está voltando a ter sobre as almas o corpo médico deveriam ter sobre mentes e corpos eles deveriam ter este poder e que se este poder se exercesse aconteceria eles seriam capazes a medicina lograria a desaparición total de la enfermedad e o futuro de una sociedad sem distúrbios sem passiones restaurada a sua saúde original no origem era era solo nós outros o mais quando dizemos margarina hace mal não desculpa manteiga manteiga hace mal como a margarina que estamos fazendo se tem colesterol alto é porque comes panteiga aí depois dizemos não margarina não é bom tu colesterol é alto porque comes margarina a leite materna não é boa a leite de vaca artificial e polvo 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 de as industrias de as baby killers é melhor para os meninos os meninos não crescem e não se desenvolvem porque as madres insistem em dar a fita não seguem as orientações por isto não é isto que fazemos faça cooper não faça cooper que estraga a rodilla mas o cooper prometeu não sabem de que estou falando método de cooper não é teste era um método sim que há que correr 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 que estarás sano perfeito imortal lindo loiro de ojos verdes aí corres se estrangou a rodilla porque corres te certo isto é e isto somos formados ninguém ninguno docente nos diz isto pero somos formados médicos introjetando este poder por isso por isso é tão eficiente se for consciente não seríamos tão perfeitos tão eficientes funcionamos tão bem porque não sabemos o que estamos fazendo estou falando de médicos mas também os PC os Fono os Tera todos claro que diz que a medicalização é uma das transformações mais potentes do segundo metade do século XX e Conrad um grande estudioso neste processo define que é processo por qual problemas não médicos se definem e se tratam como se fossem médicos com enfermidades e trastornos aumentando o controle social sobre o comportamento Miguel estou agora tem o o o o o o Miguel é um niño de o 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 teve um brote psicótico e aplastrou cinco autos cinco autos cinco autos aplastou cinco autos foi derivado depois continuou muito agressivo e foi derivado a um psiquiatra que ele diagnosticou a de aditode ele é presteveu quem é Miguel Miguel é um ninho de oito anos que aos dois anos foi com seus pais visitar seus três irmãos mais viejos que já não moravam na família porque o juiz os havia quitado da família por violência dos pais estava em um abrigo que por a primeira vez o juiz permitiu que os pais vissem os irmãos de Miguel e levaram Miguel com dois anos dentro do abrigo os padres golpearam Miguel tão violentamente que o personal do abrigo le quitou Miguel e não deixou que o levasse e imediatamente o juiz le quitou o poder patrio Miguel aos dois anos ao abrigo Miguel foi seguido por uma equipe de pediatras uma psicanalista uma psiquiatra e uma psicóloga mas também e durante todo este tempo Miguel les contou o frontuário de Miguel as anotações dela psiquiatra que devo dizer que tenho o maior respeito por esta psiquiatra e por todos os psiquiatras que são psiquiatras não são não fazem comércio mas que veem as pessoas ela seguia Miguel a cada 15 dias e tinha pequenas anotações no frontuário Miguel não aguenta o sofrimento da sua vida Miguel está sofrendo novamente porque sua amiguinha foi embora cada vez que um amigo de Miguel Miguel faz um amigo e este amigo sai do abrigo ou porque volta para casa ou porque é adotado Miguel fica muito mal Miguel não suporta a vida e algumas vezes era medico Miguel para que suporte o sofrimento volta em uma semana uma semana ele que estava aos oito anos de dois a oito anos nenhuma tentativa de adoção de Miguel nada aos outros anos um casal uma pareja quis adotar Miguel e aí se iniciou aquele processo de visitas regulares aí leva Miguel a passear e aí você pode sair com Miguel e aí o Luiz autorizou que levassem e Miguel a sua casa quando chegaram a sua casa em outra cidade e estavam em Campinas chegaram em São Paulo na casa muito grande com cinco carros estava a abuela a madre da madre com o filho da parede que 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 ninguém sabia que existia nem o Luiz nem os médicos ninguém sabia que havia ninguém estava lá Miguel e o seu filho se estranharam fugiram e por fim depois de um tempo se pelearam quando se pelearam la abuela aos gritos compreendem Miguel le gritou saquem este negro de acá Miguel é negro ninguno vai adotar ninguém Miguel ao carro não ao pastro um brote psicológico não uma reação de defesa legítima a parede Miguel a devolviu e nunca mais voltou a psiquiatra de Miguel se havia cambiado de cidade e houve um outro que sabia disto lhe contaram isto ele esse diagnóstico é não conseguimos que não dê a medicação foi uma grande luta da psiquiatra que eu de la pediatria que acompanhava a Miguel há seis anos do abrigo para que pudéssemos depois de um ano sacar os psicodrópicos e assim se quitou a vida de Miguel que já lhe haviam quitado não? nós todos já tínhamos quitado que foi derivado de uma consulta comigo por que por que por a escola e que não queria entrar no postoio e a madre lhe pegou Miguel e disse entra e quando entrou Miguel me disse isto e lhe perguntou e lhe perguntou a medicação certo? André absolutamente normal e mais André sabia ler pero não sabia que sabia ler quando acabou o processo de evaluação estava de saída e me disse não era internado? lhe perguntou por que e me disse isto é extremamente cruel é cruel como os niños que não têm que são normales escondidos e é cruel como os niños que têm problemas e como disse que não podemos identificar é disco que dirão de nós os nossos filhos dos negros? André está intercelado em um fracasso que não é seu e uma infelicidade que não tem e tudo está exento não há irresponsabilidade está institucionalizado em um fracasso mas quero lhes dizer de campinas uma cidade campinas tem a população de Montevideo aproximadamente a cidade tinha em números relativos e absolutos a maior dispensação de metilfinidato porque temos a rede pública que dispensa era este crescimento de 2005 a 2008 quando chegou e quando chegou todos se preocuparam e a saúde mental da prefeitura do município saúde mental da Secretaria da Saúde era naquele momento coordenada por uma psiquiatra infantil doctora em psiquiatria que no isto é amor temos que fazer algo estávamos discutindo com ela e formou um grupo de trabalho um grupo de trabalho para discutir avaliar e propor algo a ser feito esse grupo propôs um protocolo que foi depois de oito meses implantado e esse protocolo diz o seguinte só a medicação não é proibido na rede o que tem que se fazer é a atenção integral a criança e adolescente a atenção é feita por uma equipe uma equipe multiprofissional não mais um profissional mas um equipe este equipe se forma de acordo com as necessidades de cada criança não é padrão igual para todos não qual é a necessidade de Juan a necessidade de Maria aí se forma de acordo com as necessidades e tem que envolver a família e a escola para construir um projeto terapêutico singular não se trata o ADAD você vê que necessita Juan que necessita Pedro que necessita Maria e para cada uno há um projeto terapêutico singular com algumas regras para isso há toda uma normatização para que seja feito o diagnóstico então a prescrição de substâncias psicoativas é feita responsabilidade do psiquiatra ou neurólogo que não atua solo é membro de equipe há inúmeras pesquisas que mostram que quando um profissional qualquer um trabalha solo medicaliza mais os psiquiatras ainda mais porque ficam solos trancados e não têm com quem não sabem disso ele é um membro da equipe e pode prescrever segundo normas que foram construídas cientificamente incluso com os psiquiatras do grupo quais são as normas os diagnósticos têm que seguir os critérios diagnósticos em Brasília há pesquisas que mostram que esses critérios mal formulados frouxos e imprecisos em 75% dos diagnósticos em adolescentes não preenchiam esses critérios ruins então pelo menos isso para receber substância psicoativa 8 anos pelo menos antes dos 8 anos o projeto terapêutico singular não pode incluir substâncias psicoativas porque há que se tentar outras outros processos outros dispositivos se se introduz a substância psicoativa depois de 3 meses esse ninho é reavaliado por toda a equipe se há uma melhora evidente se mantém a substância se não melhora se suscita e nunca mais se lodar porque já se sabe que não funciona a cada 6 meses uma revolução com a equipe com a família da escola e a construção de um novo projeto terapêutico singular tempo máximo de uso de qualquer psicoativo 24 meses não mais que isto por que isto aprendemos que as drogas psicoativas vão entrar no campo de noelha equilibram o balanço equírico não porque os meninos com TDAG com ADH têm a dopamina baixa os psicóticos têm a dopamina alta os depressivos têm a serotonina baixa e quando damos um psicoestimulante aumenta a dopamina quando damos um antipsicótico par não é isso que eu pronuncio aí eles pergunto leram alguma pesquisa que prova que la enfermedad psiquiátrica tiene um desbalanço químico conhecem alguma pesquisa que diz isso já leram isso em algum lugar os dados a pesquisa que prova que o cérebro de um ninho com ADH tem a dopamina baixa que o cérebro de uma pessoa com depressão tem baixa serotonina conhecem esta pesquisa que prova é isto não conhecem porque não há as pesquisas as pesquisas estudam o que faz a substância psiquiativa então se metil psicoestimulante aumenta a dopamina no cérebro e se lhe dou ao ninho com ADH só pode ser porque o ninho com ADH tinha barra dopamina há uma médica professora de medicina muito importante nos Estados Unidos Marcia Angel que foi editora chefe de New England Journal e que diz este raciocínio é como dizer que um ninho tem febre porque ele falta de pirona na sangue é isso o que sabemos é que as drogas desequilibram o balanço químico do cérebro elas quebram um equilíbrio que é muito delicado e quando fazem isso os neurônios lutam para recuperar o equilíbrio eles não deixam tranquilamente eles são mais inteligentes que quem prescreveu lutam violentamente até que eles usam um feedback neuronal que bloqueia o efeito da droga certo? por esse é um dos principais motivos pelo qual qualquer substância psicoativa quando prescrevemos dizemos como? vai demorar umas duas ou três semanas para fazer efeito não é assim que falamos? porque o cérebro está lá brigando não, não, não até que a droga vence e ela bloqueia o feedback as pesquisas mostram que depois de 36 meses acontece uma cultura irreversível do feedback inclusive com alterações anatômicas do cérebro pesquisas feitas por vários estudiosos nos Estados Unidos e na Inglaterra mostram que pacientes psicóticos em uso contínuo de antipsicóticos por mais de 36 meses mostram uma atrofia de logo frontal na ressonância magnética é uma lobotomia química que se faz e é irreversível isto explica porque um dos motivos do aumento de transtorno bipolar em crianças os estudos mostram que crianças internadas em brotes psicóticos crianças e adolescentes 80 a 90% nos Estados Unidos estavam usando substâncias psicoativas há mais de dois anos e aí tiveram o que é muito comum a gente ver isso na prática começa um diagnóstico que você falou de ADAD mais tarde tem o TOD e tem o transtorno bipolar e vai se agregando quando começamos foi implantado este protocolo aconteceu isto em Campinas no primeiro ano quando chegou o primeiro resultado nós dissemos assim estão dando risperidona não, não está não, não cambiaram não está foi nenhum nenhum niño teve um brote psicótico todos estão muito bem as famílias se sentem acolhidas 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 e sabem dizem por primeira vez meu filho está sendo cuidado de verdade os psiquiatras aderiram porque se sentem médicos e valorizados as escolas também nos profissionais esse é o resultado este protocolo foi implantado também em la ciudad de São Pablo muito maior com resultados muito semelhantes e em várias outras cidades que a gente nem sabe mais mas também no estado de Pernambuco então quero dizer que é possível podemos ser médicos e ter uma prática humana que respeite os patologizados estou encerrando juro para encerrar quero lembrar que medicalizar e patologizar é disso que falamos e é anticientífico sim não vamos por outro lado despatologizar ou desmedicalizar que é o nosso desafio é defender o humano em todo o nosso quando medicalizamos anulamos o humano no outro e em mim também é um ato de rigor ético científico de resistência ético política a um ato político a ciência é política porque a vida é política e temos este desafio com este linho temos que estar compromissados com a construção de um outro mundo este mundo vocês aqui em Uruguai têm a responsabilidade de não deixar que o fascismo avance no Brasil estamos lutando contra aqui em Argentina mas nós nós pessoas profissionais temos um compromisso com nós com nossos filhos com nossos netos de construir um outro mundo dizer que um outro mundo é possível para que todos tenham direito uma vida a um futuro não podemos quitar a vida e o futuro dos filhos temos alguns desafios que é despatronomizar a vida repolitizar reinventar e reencantar estamos quitando sacando o encanto da vida a vida é encantamento necessita ser encantada e isto é algo que fazemos todos todos temos que fazer